Enviar uma mensagem para alguém usando apenas o poder da sua mente. Isso mesmo, estou falando de telepatia. E não, isso não é coisa de filme ou de ficção científica. É real e você pode fazer. Mas apenas poucas pessoas dominam essa técnica de forma consciente e intencional. Hoje você vai passar a ser um dos poucos que sabem como enviar uma mensagem telepática. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de mais nada, preciso que você entenda como vai ser a mensagem que você vai enviar. Ela tem que ser curta e direta. Esqueça a ideia de enviar um textão telepaticamente. Precisa ser uma mensagem de uma única linha. A mensagem tem que ser curta e direta. No vídeo de hoje você vai fazer a telepatia com até menos do que isso. Vai ser com apenas uma palavra. Uma única palavra. E para pegar o jeito, eu recomendo que você pratique a técnica que eu vou te ensinar por sete dias seguidos. Vai por mim. Você vai sentir a energia fluindo melhor a cada dia que você fizer a técnica. Então vamos começar. Primeiro, esfregue as mãos para ativar a energia. Sinta o calor entre as palmas da sua mão e se esfregue as suas mãos. Agora, visualize uma luz branca acima da sua cabeça, brilhando em cima de você. Essa luz representa o campo infinito de possibilidades, a energia vital do universo. Respire fundo, inalando essa luz e ao expirar, imagine essa energia se concentrando entre as suas mãos. Ela vai crescendo e vai crescendo na sua mão. Sinta essa energia crescendo. Você vai formar uma espécie de bola de luz ou uma bola de intenção. E essa bola cresce, cresce, cresce. Sinta essa energia ficando maior. Agora pense nessa bola como se fosse uma bola, uma bola de cera. Uma bola bem macia. Como se fosse uma bola de cera de abelha. É uma bola de energia que é maleável, que você pode mexer na forma como você quiser. Agora eu quero que você se visualize escrevendo uma palavra nessa cera. Essa palavra deve simbolizar qual é a mensagem telepática que você quer transmitir ao outro. Algo que tenha uma energia positiva e que represente o que você quer que o outro pense. Que ele sinta ou que ele faça. Pode ser amor, saudade, conexão. O que você quiser. Sinta essa palavra pegando fogo, brilhando intensamente na bola de luz. É como se as letras estivessem vivas, pulsando com a energia que você quer enviar. Aí nós vamos para o próximo passo. Visualize a pessoa para quem você quer enviar essa mensagem. Sinta a energia dela como se ela estivesse bem agora na sua frente. Agora, com todo o seu foco e intenção, envie essa bola de luz diretamente para ela. Imagine essa luz envolvendo e penetrando a pessoa. Entregando a mensagem diretamente no campo energético dela. Você envia essa luz completamente, liberando essa esfera de luz. Imagine essa luz abraçando e adentrando a pessoa que vai receber a mensagem. A energia se espalha dentro dela. A palavra que você mandou está agora percorrendo essa pessoa. Sinta isso. Essa técnica é maravilhosa e você pode usar sempre que você quiser enviar boas intenções e boas energias à outra pessoa. Pode ser para alguém com quem você tem um relacionamento, ou mesmo para algum familiar ou algum amigo. Enfim, alguém que você quer enviar boas energias. Envie amor, pensamentos positivos, inspiração e felicidade. Essa é uma ferramenta poderosa. Então, utilize com responsabilidade. E sempre para o bem. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu confio no poder da telepatia. Eu confio no poder da telepatia. O fato é que a telepatia é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando o poder da sua mente. O poder da mente é muito mais incrível do que isso. E eu explico de forma completa no treinamento Mestres do Universo. O que você acha da ideia de aprender a desprogramar a sua mente de tudo que você acredita ser real. Como suas crenças limitantes, autossabotagem, processos kármicos e de vitimização. E após isso, reprogramar uma nova vida consciente do seu poder de cocriação. Mais do que isso, como seria se você pudesse programar a sua mente para trabalhar a seu favor na direção da conquista de todos os seus objetivos? Como isso seria? Bom, né? Chega de viver angustiado, sofrendo, se culpando, se achando injustiçado pela vida, pelas pessoas. Chega de deixar os seus sonhos de lado, de não se sentir feliz, de viver em privações. Tudo isso é possível. Mas nem todos estão dispostos a alcançar esse lugar. Sabe o que difere as pessoas comuns das pessoas que dão certo na vida? As pessoas que dão certo são aquelas que simplesmente decidem. Elas não ficam paradas vendo a vida passar ou esperando que os outros façam alguma coisa por elas. A decisão está em suas mãos. O treinamento Mestres do Universo é baseado em anos de estudo, dedicação e esforço. Ali você terá acesso a mais completa e avançada metodologia de manifestação e cocriação de sonhos. E nesse momento você só precisa fazer uma coisa, que é dar o primeiro passo, decidindo assistir ao treinamento. É muito simples. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. É impossível não ter resultados. Não existe a menor possibilidade de não funcionar para você. É só colocar em prática. Você terá em suas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual. Eu realmente amo esses assuntos. E eu passei muito tempo estudando sobre isso. Porque eu queria entender o que faz a diferença para que uma pessoa obtenha sucesso e plenitude mais rápido. Enquanto outras ficam a vida inteira patinando no mesmo lugar. Foram muitos livros, cursos e palestras até que eu conseguisse entender o que realmente vira a chave para a mudança de vida. E eu trouxe tudo o que eu descobri no treinamento Mestres do Universo. Ali é onde eu condensei as lições mais valiosas sobre a lei da atração. Eu falo sobre a lei da atração e também traço um paralelo com as leis do universo. Daquilo que pode te ajudar a potencializar o poder co-criador da mente. É um conhecimento transformador e que todos deveriam saber. Mas que esteve oculto por séculos. Agora ele é mais difundido graças à internet. Mas mesmo assim, eu sei que muita gente não consegue ter acesso. Porque os cursos que estão disponíveis no mercado costumam cobrar valores que a maioria não pode pagar. Então eu trouxe tudo o que é mais importante de forma descomplicada e sem enrolação. E é um valor que eu sei que está a seu alcance. Você não precisa pagar caríssimo em um curso de lei da atração. Eu quero ver transformação na sua vida. E tudo começa na mente. O link para o curso está na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Eu estou te esperando. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Então não tem desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist. Uma lista de vídeos grátis aqui do canal para desbloquear a sua vida usando a lei da atração. Até.